A sua, a rádio do seu jeito. Oi, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá e esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Hoje é dia 8 de março, feliz Dia Internacional para todas as mulheres. E todos os dias estão aqui, superando, suportando, comemorando a sua história de vida. Muito obrigada a todas as corajosas que acompanham o Quem Ama Não Esquece. Hoje tem sexta para o Dia Internacional da Mulher. Você que está aí, vai ouvir a história, vai comentar nas redes sociais, a gente já coloca você para concorrer a essa sexta maravilhosa no final. Hoje a gente vai ouvir a história da Vanessa, uma história de luta, uma história de superação, uma história que só o fato da Vanessa ser mulher já dá para entender como ela superou tudo isso. Quando a gente confia em Deus, nada, nada nesse mundo é capaz de nos derrubar. Por mais difícil e complicada que a situação possa parecer. A minha história começa em 2014, quando eu tinha só 17 anos, eu ainda estava na escola. Um dia eu reparei num menino me olhando e ele era tão lindo. Meu Deus, cada vez que eu olhava para ele e os nossos olhares se cruzavam, eu sentia um monte de borboletas no estômago. Até que um dia, o Alexandre tomou coragem e veio falar comigo. E a partir daí a gente passou a conversar todos os dias na escola. Aquela altura, já estava rolando o maior clima entre nós. E depois de um mês só ficando com ele sem compromisso algum, ele me surpreendeu. Eu sei que a gente está junto há pouco tempo, mas eu vou ser honesto. Eu sinto uma coisa tão forte por você, Vanessa. Por isso, eu queria muito saber se você não quer namorar comigo. É sério isso? É sério. Mas é claro que eu quero, é óbvio, é lógico. Olha, Vanessa, eu te amo de verdade. Eu sei que é cedo, é muito recente, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu quero conhecer seus pais. Eu quero fazer tudo da maneira mais correta possível. Claro, eles vão te adorar. Eu espero mesmo, espero que sim. Porque eu quero viver o resto da minha vida com você. A partir daí foi tudo muito mágico. Meus pais amaram o Alexandre e o adotaram como filho. Ele passava tanto tempo na minha casa que uma hora ele se mudou de vez. Em 2016, o Alexandre entrou para o quartel e eu comecei a faculdade de enfermagem. Tudo estava perfeito. A gente junto, conquistando cada um o seu sonho. E aí veio a vontade de casar. Acontece que na época em que a gente ia se casar, a pandemia chegou e acabou com todos os nossos planos. Eu fiquei tão arrasada com isso. A gente já tinha decidido o salão e tudo mais. Fora que a pandemia foi ainda mais difícil para mim, porque, como eu disse, eu era técnica de enfermagem. Eu trabalhei sem parar naquela época. Eu, inclusive, peguei Covid. Fiquei com muito medo de passar para as pessoas da minha casa também. Era tudo muito tenso. Em 2021, quando as coisas deram uma melhorada, a gente, enfim, conseguiu se casar. E foi tudo tão lindo. Quando eu entrei, o Alexandre desabou de tanto chorar. A gente tinha passado por muita coisa, muitos obstáculos, desafios, principalmente financeiros. E fazer aquela festa era um sonho que a gente conquistou com muito esforço e muito suor. Foi tudo realmente perfeito. E eu sabia que eu seria muito feliz dali pra frente. Eu só não sabia que a vida ainda me reservaria muitas surpresas. E nem todas seriam boas. Depois de um mês que a gente tinha se casado, só um mês, eu acordei com os gritos do meu pai. Eu levantei correndo e eu fui até a parte de fora da casa. Foi quando eu vi, eu vi o Alexandre desacordado no colo do meu pai. E eu fiquei desesperada, ainda sem entender o que é que tinha acontecido. Eu só pensava em socorrer o meu marido. E por ser técnica, a enfermagem, eu fiz. Sei lá, eu comecei fazendo a reanimação enquanto a emergência não chegava. Era como se eu sentisse o meu coração nas minhas mãos, fazendo de tudo pra salvar o Alexandre. Naquele dia, meu marido subiu no telhado pra pendurar uma bandeira. Mas acabou tomando um choque em um fio de eletricidade. Foi uma descarga de 13.800 volts que de tão forte, ninguém sabe como não matou o Alexandre na mesma hora. O choque foi tão grande que ele teve uma parada cardiorrespiratória e os médicos disseram que se ele sobrevivesse, nunca mais ele voltaria a ser quem ele tinha sido um dia. aquilo me destruiu completamente. Eu não podia perder o amor da minha vida, não podia. Fazia só um mês que a gente tinha se casado, que a gente estava começando a construir uma vida cheia de planos, cheia de sonhos. As coisas não podiam acabar assim, não, não podiam, porque eu não consegui imaginar mais a minha vida sem o Alexandre. Meu marido teve muitas crises convulsivas, edemas cerebrais e ficou internado por 24 dias entubado e sedado. Eu o visitava todos os dias. Depois de 15 dias, ele começou a abrir os olhos, mas logo em seguida ele teve uma infecção hospitalar que fez com que ele ficasse ainda mais tempo internado. Sabe, eu nunca questionei o porquê Deus fez tudo isso com a gente e apesar do medo, eu confiava que ele tinha algum plano para a nossa vida. Eu confiava. Então, eu pedia todos os dias. Eu pedia, Deus me ajuda. Me ajuda para que o Alexandre se recupere. Me ajuda. Me dê forças para que eu consiga lidar com tudo isso. E mesmo os médicos dizendo que ele não voltaria a ser como era antes. Eu mesma, sabendo que a situação era muito grave, eu tinha esperança. Nunca deixei de acreditar que o Alexandre ia levantar daquela maca, que nós voltaríamos juntos para casa. Ele precisava de mim, eu estava lá para ele. Era só nisso que eu pensava. até que um dia. Vanessa? Alexandre! Alexandre, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você me ouve? Você está me ouvindo? Eu estou. Eu estou. Meu Deus, meu Deus, eu não acredito que você está acordado. Ah, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, 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 meu amor, eu te amo tanto. Eu também. Eu... eu te amo. E aí ele dormiu de novo. Foi assim, durante algumas noites, ele meio que acordava, falava como podia, com muita dificuldade, tentava se mexer, mas logo, ele descansava outra vez. Quando eu falava que ele estava voltando, os médicos nem acreditavam, e por isso eu comecei a gravar vídeos, para mostrar a evolução do Alexandre. Mas, mesmo diante disso, ninguém me dava muita esperança de que ele voltaria a ter uma vida normal. O Alexandre ficou internado por dois meses e 28 dias. E, olha, foram dias muito difíceis. Meu coração ficava despedaçado de ver o estado em que ele estava, sem andar, sem conseguir fazer nada sozinho, sem enxergar, falar, e até problema de memória ele teve. Nem do casamento incrível ele se lembrava. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram melhorando. Quando Alexandre finalmente recebeu o altar, eu me tornei a enfermeira particular dele e larguei os dois empregos que eu tinha na época para cuidar do meu marido. Eu comecei a postar nas minhas redes sociais os vídeos que eu gravava da melhora do Alexandre para incentivar outras pessoas e também mostrar como estava a evolução do meu marido. E foi assim que, uma hora, a nossa história viralizou e a gente começou a receber cada vez mais apoio, boas energias para a gente continuar a nossa luta. E não foi só. Além de todo o carinho, a repercussão da nossa história também trouxe ajuda financeira para a recuperação do Alexandre. E até uma casa a gente pôde finalmente alugar para morar, porque até então a gente estava morando com os meus pais. Amor, eu nem acredito. Eu estou muito, muito feliz. A gente conseguiu, Alê. Depois de tudo que a gente passou, a gente conseguiu. Uma casinha. Um cantinho só nosso. E tudo graças a você que se empenhou tanto na sua recuperação. Não, vã. Não, não, não mesmo. Tudo graças a você. A você que não saiu do meu lado nem por um minuto. mesmo nos piores e mais difíceis momentos. Eu não sei nem como te agradecer, sabia? Com o passar do tempo, ele foi se esforçando mais e mais incansavelmente para ficar bom logo. É, é um caminho longo de muita fisi, fono, exercícios e paciência. E que ainda não acabou, mas o Alexandre não desanima, não. Eu estou sempre, estarei sempre sendo a maior torcedora dele. O Alexandre foi um verdadeiro milagre. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Não era nem para ele estar aqui com a gente, muito menos ele estar conseguindo se recuperar dessa forma. Eu admiro tanto a força, a resiliência do meu marido e eu agradeço também a Deus pela segunda chance que ele nos deu. Deus deu uma segunda chance para a gente viver o nosso amor. Faz três anos que tudo aconteceu. Às vezes, para mim, parece três dias. Ele sempre me agradece por ter ficado ao lado dele, mas para mim, não teve peso nenhum. Eu me orgulho de ter um marido tão corajoso que quis lutar e honrar a vida que recebeu de novo. Alexandre, Deus deu um novo sentido às nossas vidas. Ele te trouxe de volta e eu prometi que eu cuidaria e te amaria para o resto da minha vida. E eu cumpro isso todos os dias. Não tem nada de forçado. É amor. Nossa ligação é de outras vidas e eu não peço mais nada a Deus. Só peço para ter você sempre aqui comigo. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar deixam no ar as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento biodiversário tem nada a Deus. Me levam e eu khamei .